E vamos aí então para o nosso último conteúdo teórico desse módulo 1, eu sei que já tiveram vários vídeos aí que vocês assistiram, bastante teoria e tal, mas isso é interessante, é importante para que a gente possa entender cada pedaço da nossa arquitetura, cada detalhe, para que assim a gente saiba exatamente por que a gente está fazendo e utilizando tudo isso e como vai funcionar mais para frente. Então eu sei que é bastante conteúdo, é pesado, mas vamos lá que esse é o último teórico, ok? E aí óbvio a gente tem que falar sobre testes, testes são extremamente importantes para a gente e infelizmente muitas pessoas ignoram os testes, então a gente precisa entender a importância que a gente tem para os testes aí, saber mais ou menos como eles funcionam, como que tem que ser o pensamento para poder testar, porque o mais difícil não é usar a ferramenta do teste, é a gente entender como precisa pensar para testar alguma coisa, essa é a grande diferença no teste, a gente vai ter tudo isso quando a gente começar a escrever os testes e escrever os nossos componentes, mas para a gente já ter uma ideia de como é esse tipo de pensamento e funcionamento que eu fiz esse vídeo aqui, ok? Então vamos lá, a primeira coisa, por que escrever testes? Por que os testes são tão importantes assim? Bom, a primeira coisa é que o código complexo não é fácil de debugar só com um olho, muitas vezes a gente pega um bug e aí demora tempos e tempos e tempos e tempos para poder descobrir por que o bug está acontecendo, às vezes é porque um dado está passando num formato diferente do esperado e aí a gente não consegue achar e demora um tempo para isso, às vezes um fluxo que a gente não pensou está sendo feito e aí esse bug acontece, então o teste vai ser fundamental para a gente conseguir encontrar esses bugs antes mesmo de botar para a produção, porque depois de chegar na produção, não é legal o usuário descobrir os erros por você, é legal que você descubra isso antes, então o teste serve para isso. Outra coisa, o teste é uma forma robusta de validar o software, como assim validar o software? Ele funciona como eu, desenvolvedor, espero que ele funcione? Ele funciona como o usuário espera que funcione? O usuário clica em algo e ele espera que algo aconteça? Isso realmente está acontecendo? Se eu atualizar um trecho do código, ele vai quebrar ou não vai quebrar? Será que se eu mudo um ponto X, eu vou quebrar o ponto Y ou ponto Z? Isso é muito importante para a gente validar tanto funcionalidades do nosso projeto, quanto a parte dos bugs e também as partes de regressão, quando a gente faz uma mudança e a gente quer ter certeza de que a gente não quebrou em algum outro canto. Outra coisa é que o teste funciona como uma primeira documentação. Se o desenvolvedor vai direto para o código e olha o teste, ele vai ver, ah, olha só, então isso é esperado que isso ocorra, isso aqui, que isso aqui ocorra, se tal dado for passado isso aqui, então ele já lê e já tem uma ideia de tudo o que tem que acontecer. Então, se algo diferente acontece, ele já vai saber e ele sabe como funciona. Obviamente, o teste não substitui uma documentação, lembrem-se disso, não substitui, mas um teste ajuda muito para que o desenvolvedor já tenha um onboarding daquilo dali. Às vezes a gente não tem um onboarding na empresa, não tem quem me explique como que funciona, mas se tiver um teste mostrando todo o fluxo, tudo funcionando, a gente vai conseguir aprender naturalmente. Então, olha só o quanto o teste vai ajudar para a gente. Vai evitar os bugs em produção, vai servir para validar se tudo está de fato funcionando, e ainda vai servir para ajudar um desenvolvedor novo a entrar no projeto também. Então, isso é incrível, o teste é fundamental. E que tipos de testes existem? Bom, aqui existem várias, várias, várias divisões. Tem pessoas que dividem os testes em vários níveis. Tem pessoas que dividem em apenas dois níveis. Eu vou dividir aqui em apenas dois níveis, porque são os mais fundamentais para a gente entender. Lembrando que essa divisão pode ser diferente, não significa que está errado ou não. Pode ser só mais dividido, ok? Mas a gente vai falar de dois. Então, o primeiro aí são os testes unitários. O que são esses testes unitários? É quando a gente testa isoladamente pequenas unidades do código. O que são essas pequenas unidades? São métodos, por exemplo. Eu pego um pequeno método que tem que fazer alguma coisa e eu testo ele fora de todo o contexto. Como assim fora de todo o contexto? Ao invés de eu testar toda a classe ou todas as funções ali, eu testo apenas aquele método. Em geral, isso é testado como? Bom, se tem uma entrada e uma saída de valor, eu passo essa entrada e vejo se o valor recebido é exatamente o que está sendo passado ali. E eu também vejo se o valor devolvido também está correto e também é o esperado. Se há alguma interação do usuário também, eu consigo fazer essas pequenas análises no teste unitário. Sempre lembrando, de forma isolada. Por isso, unitário. São sempre unidades de código. E aí, a gente, dentro do teste unitário, a gente analisa se o código está se comportando como eu, desenvolvedor, espero. Não como usuário ainda. É como desenvolvedor. Por isso que eu falei. É conforme uma entrada e uma saída. Conforme um foco, adição de uma classe ou não. Esses são os testes unitários. E aí, a gente tem os testes, opa, os testes funcionais. Os testes funcionais que podem ser vários divididos. Tem pessoas que dividem como teste end to end, teste de integração. Enfim, vamos só entender como funcional. O que seria o funcional? São as funções do nosso projeto. As funções inteiras de tudo ali do nosso projeto. E aí, o que eu faço? Eu, agora, não checo a unidade isoladamente. Eu checo se as unidades funcionam também entre si. Então, eu vejo não só se agora o método x está funcionando. Mas eu vejo se x está se comunicando com y. E se está tudo funcionando conforme eu esperava. E agora, eu analiso não só um método. Mas múltiplas classes, múltiplos métodos, variáveis, entradas, mocs, etc. Tudo é analisado. E o programa tem que ser analisado se funciona de acordo com o que o usuário espera. Então, essa é a grande diferença entre o unitário e o funcional. Num, a minha análise é conforme o desenvolvedor espera. No outro, a análise é conforme o usuário espera. Como assim? Então, quando eu vou fazer um teste unitário, eu simulo ações de um usuário. Então, eu simulo o usuário clicando. Eu simulo o usuário digitando. Eu simulo o usuário vendo alguma informação na tela. Diferente do teste unitário. Onde eu simulo os métodos, só eles e os seus retornos. Aqui, eu sempre faço mais a simulação do usuário mesmo. Então, os cliques de mouse. Os cliques no teclado. A digitação do teclado. Então, o fluxo que ele faz de preencher um formulário, clicar, ir para uma próxima página, fazer mais alguma coisa. Uma compra de produto. Então, essa é a parte do teste funcional. Que aí, como eu falei, existem várias divisões. A gente tem a da integração. Que aí é a sua análise do serviço. Se ele está, de fato, recebendo os dados que precisa e tal. E está trabalhando junto com isso. E os testes end-to-end. Que aí faz todo o fluxo mesmo do início ao fim. Ok? E aí, vamos imaginar, então, um simples componente de busca. Para a gente poder fazer essa separação aí de como a gente escreveria os testes para ele. Ok? Então, temos aí uma busca do Metacritic. A pessoa clicou. Expandiu o campo. Ela digitou. Apareceu uma lista. Ela apaga. Digita qualquer coisa. Mostra que o resultado não foi encontrado. Então, olha só. Existem várias coisas nesse GIF. Eu vou deixar até de novo. Digitou. Reparem que tem um momento ali que ele seleciona, mostra a palavra marcada que a pessoa digitou. Quando ele sai do foco, o input diminui. Então, tem vários detalhes aí. Certo? E aí, o que a gente faz? A gente separa essas features do componente. Então, a gente... Primeiro de tudo, a gente organiza o que o componente tem que fazer. Pedaço a pedaço. Então, como eu falei, expande quando está em foco. É uma feature. Primeira. Depois, ele envia uma request para a API, para o banco de dados, com o que o usuário está digitando. Ok? Óbvio, tem detalhes ali como debounce e tal, para não ficar batendo o tempo todo. Enfim, mas vamos pensar só no detalhe de feature. Ele vai bater numa API para buscar o dado para a gente. Então, outra feature. Ele vai receber esses dados e vai renderizar numa lista. Outra feature que ele tem que fazer. Ele tem que destacar os itens. Por exemplo, quando a pessoa escreve the last of us, e aí aparece na busca, ele vai mostrar lá só marcado o que a pessoa digitou. Se a pessoa tivesse escrito só the last, por exemplo, vai marcar só the last. Ok? Então, isso é outra feature. Quando não possui nenhum item, ele mostra uma mensagem falando, olha, não tem nada que você procurou. Então, essas são algumas features aí do nosso componente de busca, certo? Então, a gente já sabe o que a busca tem que fazer, quais são as coisas que a gente vai fazer. E aí, a partir disso, a gente pega e pensa para os testes unitários como que a gente vai fazer. Então, a primeira coisa é, a gente vai isolar só o componente de busca. Então, por exemplo, o serviço lá que a gente tem, a gente vai criar um mock. Então, toda vez que for fazer um request, ao invés de fazer um request para o banco de dados real, ele vai fazer um request para um arquivinho JSON ali, uma variável JSON ali, que eu vou dizer que aquilo ali é o meu serviço. Por que disso? Não faz necessidade todo o teste eu ficar batendo na API real. Primeiro, isso vai ser custoso para o servidor. Segundo, isso também vai demorar mais tempo para o meu teste. Afinal de contas, eu tenho que bater, esperar o resultado. E os testes unitários precisam ser testes muito rápidos. A gente não quer um teste demorando duas horas. Já tem pessoal reclamando que teste atrapalha no desenvolvimento. Imagina um teste demorando duas horas para terminar. Seria péssimo, né? Então, obviamente, a gente cria um mock disso para não ter esse problema. Feito esse isolamento, o que a gente vai fazer é testar cada um dos comportamentos de forma separada. Então, essa é a questão do teste unitário. Ao invés de a gente testar cada coisa, tudo junto, por exemplo, clicou, digitou, fez isso. Não, a gente vai separar cada uma dessas coisas para então poder testar. E aí a gente vai lá. Se o campo recebe o foco, ele expande? Primeiro teste. Então, é esperado que se tiver focus ali, o campo expanda. E aí essa expansão pode ser adição de uma classe, pode ser só um aumentando width, enfim. A gente vai analisar isso. Se ele realmente expande. Depois, se tem uma string digitada ali no input. O método da fetch da API lá para o serviço, ele é chamado? Eu estou batendo na API quando a pessoa digita? É outra análise. A string do campo é passado corretamente? Ou seja, se eu digitar the last, vai fazer diferença do que eu digitar, por exemplo, dark? Ele vai conseguir identificar essa diferença também da string? Porque é óbvio, né? A pessoa tem que buscar o que ela quer buscar, não uma coisa única. A ideia do teste é sempre ser bem simplificado, etapa a etapa. Então, a gente primeiro testa só se a chamada está sendo feita. Depois a gente testa se a chamada está sendo feita com o payload correto ali. Fez isso, dado um conjunto de dados recebido, a lista é renderizada. Então, se eu receber os dados, eu vou mostrar a listinha ali, é outro teste. Se não tiver nenhum dado, eu vou mostrar a mensagem de tipo, não tem nenhum dado, é mostrado. Isso é um outro teste. Então, repare como que a gente faz para o teste unitário. A gente sempre quebra em pequenos pedacinhos e vai analisando essas pequenas interações aí. E para o teste funcional, como a gente faria então? A primeira coisa é que aqui a gente não tem mais isolamento entre os métodos. A gente vai realizar o fluxo inteiro. Então, agora sim a gente vai analisar o clique, digitando, apagando, isso tudo que a gente vai analisar. E a gente vai simular, por exemplo, a gente simula o usuário clicando. A gente simula o usuário digitando e apagando. Simula o usuário clicando no item da pesquisa. Então, a gente faz toda essa simulação e a gente vai analisando se de fato tudo que a gente espera aconteça. Toda essa análise aí desse fluxo, a gente vai vendo o comportamento e vê. Ah, de fato funcionou. Se o fluxo todo funcionar, o teste vai mandar um ok e vida que segue. Ou seja, testes verdes. A coisa mais bonita quando a gente vê num CI é quando está tudo verdinho, está tudo passando. Mas é importante que tudo esteja passando, mas que faça sentido. Que realmente os testes ali estejam testando. Porque um outro grande problema que muita gente faz é simplesmente jogar qualquer coisa ali para ter uma cobertura alta e falar, olha, está tudo verde, eu estou testando 100% aí de cobertura. Nem sempre isso é real. É importante a gente analisar como a gente está testando, o que a gente está testando e dessa forma como eu falei. No unitário, a gente sempre testa isolado e como agente, desenvolvedor, espera que aconteça. E no funcional, a gente testa o fluxo todo e como o usuário espera que aconteça. Tem essa diferença que é fundamental e é muito importante. E uma coisa é, não precisa necessariamente ter testes unitários e funcionais. Quanto mais, melhor. Mas se você inicialmente não puder ter testes funcionais, mas já tiver os unitários, já é de grande valia. Os testes unitários já ajudam muito. Vão livrar de muitos bugs. Mas óbvio que os testes funcionais vão ajudar ainda mais nos fluxos mais complexos que a gente tiver. E aí, uma das metodologias para testes que eu gosto muito é o TDD, que é o Test Driven Development. Ou seja, o nosso desenvolvimento é orientado, é guiado, é dirigido pelos testes. Como assim? Primeiro a gente escreve o teste. E aí a gente faz esse teste passar. Escreve o código. E aí a gente refatora esse código para deixar ele melhor. E escreve outro teste. Faz esse teste passar. Refatora. E assim vai. É um ciclo. Quando você reparar, você tem todos os testes e todo o código pronto. Muita gente costuma fazer o seguinte. Escreve tudo e depois testa. É errado isso? Não, não é errado. Se a pessoa está escrevendo testes, ela já está fazendo um grande passo. Mas a diferença é que quando a pessoa costuma fazer isso, o que acontece é que muitas vezes ela chega, ah não, o código já está funcionando, não vou escrever teste. Isso acontece. Outra coisa que acontece é que quando você escreve o teste depois, você meio que já tem aí todo o pensamento do fluxo, de tudo. Então você acaba criando o teste meio que já sabendo todos os métodos ali, o que está acontecendo. Então você pode ser que você acabe criando testes que são extremamente fechados e acoplados ao que você fez no método. E o teste não é para ser acoplado a isso. O teste tem que ser bem agnóstico. Como assim? Quando a gente escreve um teste, a ideia é que esse teste seja realmente uma documentação. E se eu mudar a implementação no futuro, mas ter a mesma funcionalidade, eu espero que continue passando o meu teste. Só que se eu escrever o teste já sabendo da implementação, muitas vezes acontece que eu já sei os truques da implementação e eu escrevo o meu teste baseado nisso e aí acaba que o meu teste está mais orientado à implementação do que à funcionalidade. E aí se eu mudo a implementação, quebra o teste. Aí eu olho, ué, mas está funcionando como eu espero. Quando eu vou olhar, é porque eu estava tão acoplado na implementação que aí o meu teste não estava entendendo como estava funcionando essa nova implementação. Então é interessante você também ter esse pensamento, que quando você escreve o teste depois, se você se orientar muito pela implementação, você pode trazer problemas. Por mais que tenha testes, esses testes talvez não sejam tão confiáveis quanto deveriam, ok? Mas, óbvio, se você escrever o teste, você já está muito mais à frente do que muita gente por aí, ok? E aí as ferramentas. Quais ferramentas a gente vai utilizar? Por que delas? Bom, nesse caso eu escolhi pegar os dados de um site que se chama State of Javascript. Ele é uma enquete que eles fizeram com vários programadores respondendo várias perguntas sobre várias coisas. E aí eles fizeram essa análise baseado na percepção das pessoas, no interesse que elas tinham e na satisfação do código. Então eu separei pela satisfação. O que seria a satisfação? A satisfação é o quanto a pessoa está usando aquilo, o quanto ela gosta daquilo e o quanto ela recomenda para que os outros usem. Ou seja, na minha opinião, essa é a melhor coisa. Porque eu posso estar usando uma ferramenta que funciona, mas eu não gosto de usar ela. E se eu não gosto de usar, eu não vou recomendar para outra pessoa. Eu vou falar, ah, não, usa uma outra que vai ser mais legal. Então eu resolvi pegar esse gráfico até para a gente discutir. E aí a gente tem várias. A gente tem o Jest, o Jasmine, o Ava, o Moco, o Enzyme. Enfim, tem várias aí. Os Storybooks, Cypress, Pupty. E aí eles têm aqui separado por ano. Desde 2016 até o ano passado, 2019. E aí como vocês podem ver, por exemplo, olha só que interessante. O Jest, em 2016, ele estava com 59% de satisfação. Não era muito bom, era o mais baixo entre eles. Só que em 2017 ele já subiu bastante. Em 2018 ele subiu ainda mais. E em 2019 também ele continua ali como o topo da ferramenta. Por que disso? Bom, um histórico interessante. Quando o Jest lançou, ele trabalhava muito com mocs. E ele fazia mocs automaticamente. Isso era horrível para testar. Porque muitas vezes a gente testava e não sabia se estava testando de fato nosso código ou um mock. E aí isso dava muitos problemas. Então o teste passava, só que a implementação não estava certa. Então vários bugs iam para a produção e só depois a gente via. Isso era horrível. Eu mesmo falava muito mal do Jest. E aí eles resolveram mudar várias partes da implementação. Eles removeram os automocks. Eles mudaram o sistema de funcionamento até mesmo da parte comportamental deles. Eles mudaram os accessions deles para outros modelos. E aí como vocês podem ver, eles passaram de 2016 não muito agradáveis para bem agradáveis em 2017. E eles continuam evoluindo. Hoje eles são bem estáveis. Eu não vejo muitas mudanças no Jest, para ser sincero. A API deles está super estável. Então há uma outra grande vantagem. Então está sendo bem legal. E aí é por isso que a gente vai utilizar o Jest no nosso projeto. Outra coisa também interessante aqui, que a gente pode ver, é o Cypress. O Cypress ele não tinha nem em 2018. Em compensação, ele já existia, mas na análise foram poucas pessoas votando nele. Então ele nem apareceu. Mas em compensação, em 2019, ele já está lá no topo e com uma ótima satisfação. Então é exemplo que é uma outra tecnologia. No caso, o Cypress é para End to End. E ele é muito bom. Ele é realmente uma ferramenta incrível, fantástica e super funcional. Por isso vai ser a outra ferramenta que a gente vai utilizar. Então esse aqui é o gráfico. Tem vários detalhes. Eu deixei o link aqui para vocês irem lá e olharem mais sobre todas as respostas. Tem várias coisas sobre frameworks também. É bem interessante esse gráfico, ok? E aí agora eu vou falar para vocês das escolhas. Eu já tinha dito antes, né? Mas só para a gente deixar firme nisso aí. Baseado então nos níveis de satisfação e de adoção, o framework de testes escolhido foi o Jest. Então ele é incrível. E além da satisfação e da adoção que está bem alta, ele tem várias ferramentas já inclusas. Então a gente consegue essas facilidades para o Mox. Não aqueles automox ruins que tinham antigamente. Mox bons, bem feitos, bem estruturados. Ele já tem o relatório de cobertura dentro dele. Então a gente não precisa de um Istanbul da vida. A gente consegue pelo próprio Jest já gerar o coverage, o que é legal. A gente consegue tratar métodos de time, né? Set interval, debounce, throttle. Ele tem vários métodos de avançar o tempo, de parar o tempo, o que é bem útil. A gente consegue fazer os snapshots, que às vezes são bons, às vezes não. A gente vai descobrir isso aí na prática também. Ele tem vários outros detalhes legais dentro dele. Funciona muito bem com o ecossistema React. É mantido pelo Facebook, que é também a que mantém o React. Então a gente tem aí um ecossistema mais unido, o que também é uma grande vantagem para a gente. Então o Jest vai ser o nosso framework de teste. E para a gente testar os componentes em React, a nossa escolha foi o React Testing Library. A gente não vai usar o Enzyme, ou Enzyme, como preferirem. O Enzyme é muito grande, cresceu bastante. Durante muitos anos foi somente ele que a gente utilizava para fazer os testes dos componentes em React, mas já chegou a hora dele. Por quê? Primeiro, ele trabalha muito na funcionalidade de shallow rendering, ou seja, não é uma renderização real do componente. Por mais que a gente tenha o mount dentro dele para fazer uma renderização de fato real, a maioria das aplicações é com shallow, o que não é tão bacana. E outra coisa é que ele ainda não tem suporte para coisas novas. Por exemplo, os hooks, que eu já nem diria que é tão novo assim. O React Hooks foi uma grande coisa que veio para o React, facilitou muito o nosso código. A gente tem muito menos dificuldades com ciclos de vida do React e não faz sentido a gente não utilizá-los por causa de uma biblioteca de testes, ok? Então, por isso, a gente vai usar o RTL, porque ele tem um ótimo suporte, ele está avançando muito rápido, ele trabalha com a renderização real do componente, enfim, são várias coisas bem interessantes que a gente vai ganhar com o RTL aí, ok? Mas, bom, é isso, acabou a grande parte de teoria aí que a gente tinha. Eu sei que foi um conteúdo muito denso, muita coisa para assistir, bem cansativo, mas eu espero que vocês já tenham entendido agora todos os detalhes de toda a nossa arquitetura. Se vocês tiverem dúvidas, lembrem de botar todas as dúvidas no nosso Slack, de botar na Udemy também, ou manda mensagem para a gente, a gente vai estar sempre disponível para responder. E a gente vai ter umas lives também aí dentro desse tempo aí para o próximo módulo, para a gente discutir mais e tirar mais dúvidas, ok? Agora, a segunda parte, a gente vai então fazer a parte do boilerplate aí do Next. Vamos pegar todas essas ferramentas que a gente discutiu e aí já começar a botar a mão na massa aí para a gente já praticar um pouquinho aí com a nossa nova estrutura, ok? Então, continuamos aí com essa próxima parte do nosso curso. E aí E aí